Próximo e salto de volta, vamos continuar. Bom, já dei uma arrumadinha ali na pilha, então tá tudo tranquilo agora. Bom, então agora aqui a gente entra no elevador, e agora, 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 não tô enganando. Se eu não me engano, agora a gente vai voltar pra aquele lugar onde a gente encontrou o primeiro bicho do jogo, que matou o cara. Exato. Bom, aqui vai ter o banheiro, eu não lembro se eu cheguei a pegar os itens que tinha aqui. Bom, não sei se eu deixei isso daqui lá no começo do jogo, eu não lembro mais. Bom, aqui é a primeira sala, né, não sei se vocês se lembram. Bom, vou ter algumas coisas voltando pra cá. Então, agora aqui a gente volta, né. Na verdade, só tinha uma caixa lá, mas... É, que legal, né. Mesma cena de antes. Só que o bom é que agora, assim, são aqueles inimigos, os primeiros inimigos do jogo. Eles estão fraquinhos pra nossa arma, então, eles vão refazer assim. Só tem esses... Já agora. Ops! Ah, legal, a raucinha. Sai! Ah, tá brincando comigo! Não! Ups, tô sendo em som. Ferrou. Aceito do assunto. Ah, merda. Tem que achar um store agora. Putz, pior que eu acho que pra esses lugares aqui eu acho que não tem. Ferrou. Olha! Ou uma caixa, sei lá. Bom, enfim... Bom, enfim. Bom, agora a gente vai pegar o tesouro. Tá? Aqui. Acabou o bagacinho ali, ó. A gente só consegue pegar agora, por causa que, no capítulo 11, como indica minha munição. Por causa que agora a gente tem Kinesis. Assim, que a gente pegar... Olha, tudo bonitinho. Pegando, a gente libera a conquista. 15 Gamer Points. E depois... Não tem nada pra fazer com esse negócio. Ou seja, a gente vende ele. E... Ele dá... Ah, é. Quando você vende ele, ele te dá 30 mil de dinheiro. Ou seja... É uma beleza. Mas enfim, a gente volta pra... Volta não. A gente vem pra cá. E aqui vão ter alguns armários. Munição de Plasma Cutter. Maldito. Esse jogo não gosta de mim. Bom, então aqui a gente vai tirar a gravidade do lugar. A gente vem pra cá. E aqui vão ter algumas caixas. Tipo, ali. Oba. Bom, aqui eu recomendaria vocês estarem procurando aquelas caixas. É que eu não tenho certeza... É que eu não tenho certeza se eu sei onde todas ficam. Tanto é que eu tô até procurando. Por causa que eu... Eu não lembro mais de mim. Ah, é. Vou aparecer Burkers aqui. Eita. Eita. Bom, aqui vão ter algumas caixas. E ali vão ter mais três. Bom, acho que agora é só. Se vocês estiverem com dificuldades vocês podem usar esses barris aqui à vontade, tá? Só que eu recomendaria vocês estarem, vamos dizer assim, poupando eles. Mas depois vai ter os totózinhos. E eu recomendaria vocês estarem usando neles. Porque são os evoluídos. Bom, então a gente vai puxando da marker pra cá. Aí quando a gente chegar aqui, a gente não vai mais poder mover ele. Então a gente vira essa jossa. Aí a gente arrasta ele. Porque tem essa parte amarela aqui, ó. Não deixa a gente prosseguir. Então a gente arrasta ele pra cá. Um pouco só. Não precisa se totalmente. Ai, meu Deus do céu. Aí. A gente aperta aqui o botão. E agora sim. Ai, cara, não chega. Bom, então parece que um barril explosivo e um tigre eles morrem. Ou não. Mas eles já ficam meio mais vulneráveis. Então vocês passam isso. Bom, então são quatro Lurkers e dois totózinhos. Não, são mais Lurkers. Mas enfim, vocês arrastem o da marker até aqui. Não, são mais Lurkers e dois totózinhos. Bom, então agora a gente retorna a gravidade pro lugar aqui. Tá, agora a gente abre aqui a porta. Bom, pessoal. Eu vou mostrar o resto depois, tá? Não sei, eu acho que vai ficar melhor pra mostrar no outro vídeo, tá? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então é isso. Falou, até o próximo. Comentem. Obrigado.